E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Quem nunca presenciou um momento de revolta, não é mesmo? Quero café! Quero café! As pessoas que veremos hoje acabaram tornando suas revoltas virais na internet. E é exatamente isso que veremos hoje. Se você curte edições com memes e tals, já vai deixando aquele like maroto. Confira agora... As 10 maiores revoltas da internet! Um... cru! E em 2013, essa Neymar Zett declarou toda a sua raiva, após o Neymar não falar com seu grupo. Ele apenas deu um tchau lá do hotel. Não, não, Neymar não presta, porque o que ele fez com a gente não é de pessoa direita, porque é o que a gente fez aqui. Eu nunca vi ninguém ser tão dramático assim. Boatos que ela é uma variante da Nádila. Tá bom, meteu o cara no portão, caiu, fez um monte de coisa. Pra Neymar fazer isso com a gente, ele não merece que a gente derrume lágrima nenhuma. Após declarar ódio eterno a seu ídolo, a Michelle pediu desculpas pela revolta. Mas eu vou deixar de gostar dele agora, olha o que eu faço com isso, eu não gosto mais. Duas horas depois... Eu queria pedir desculpa a Neymar, porque eu tava muito nervosa, porque como é que ele coloca só a mão pra fora? Amor de fã é essencial. E em 2018, a Ariana Grande lançou a música God is a Woman. A canção causou uma certa polêmica por causa do seu refrão. Ramine Pastora viu a internet com a sua marreta se posicionar contra a música. É, gente. Hoje a minha marreta vai funcionar, hein? Após essa revolta, esse vídeo acabou virando meme. Uma tarde de não sei quem aí, tá falando que Deus é mulher. Agora vai ter que me provar, hein? Será mesmo que a Ariana assistiu esse vídeo? É claro que não. Essa revolta aqui já se tornou um clássico da internet, que envelheceu como vinho. Tô com mais de 8 anos que recebo essa família. Meu dinheiro nunca aumentou, só ganho 134 reais. Uma mulher lá em 2013 reclamou do valor pago pelo programa Bolsa Família. E disse que não dava nem pra comprar uma calça pra sua filha. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Se cria vergonha na sua cara, ele vai se procurar trabalhar. Rapaz, se lá em 2013 era esse valor, imagina agora. Se um dia inventaram uma nota de 300, com certeza essa mulher tem que estampar a mesma. Por onde será que anda essa lenda? Mais outro vídeo vindo direto do museu do YouTube. Esse cara ficou revoltos após mais uma decepção amorosa. Primeiro a gente acha que ele tá sendo irônico. No final do vídeo, a gente percebe que o cara realmente está falando sério. Pra buscar ela 10 horas da noite? Me tá estressada. Como que alguém tá estressado? Esse cara é meio louco. O cara gritou, mas gritou o tanto que até ficou sem voz. 2012. Quando a internet era tudo mato. Não nasci pra sofrer. Eu nasci pra ser feliz. E a partir de agora, eu vou tratar elas que nem... Mais uma vez eu pergunto. Por onde anda essa lenda? Apresento-lhes Marta Galpista de Uberlândia. Uma mulher que compra e não paga. E ainda fica revoltada com quem cobra ela. Usando o nome de Deus pra aplicar golpes, a mineira acabou virando meme por causa dessa revolta. A Marta Galpista é tipo 0% de argumentação. Ela parece uma vilã de novela da Globo sendo desmascarada. Agora, após 3 anos. Será que essa mulher recebeu? Eu acho que não, né? Por isso que se chama golpe. O miserável é um gênio! E em 2010, a febre restart estava no seu auge. Após uma tarde de autógrafos se transformar num tumulto, os fãs pré-adolescentes da banda se mostraram indignados. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu escrevi que eles mexeram com a família errada porque a família restart não vai deixar barato. Botaram foi a família restart pra correr. Essa menina que falou essa frase icônica, hoje em dia nega que foi fã do restart. Não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. O pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Luiz Carlos. Lenda que foi pioneiro no movimento do cancelamento do Twitter. Dizem que foram esses fãs que moldaram a fanbase de mirim do K-pop. Impossível falar de revolta e não citar a Tula Luana. Esse momento é meu! Esse momento é meu! Esse momento é meu! Eu sei que ela foi super desrespeitosa com o atendente de telemarketing. Ela então divulgou a sua ligação que ficou gravada. Eu compro de vocês. Na verdade, o senhor comprou direto do Ricardo. Não, 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 não. Não, não, senhora. Não, não, senhora. Eu comprei do submarino. O senhor comprou no... Coitada da atendente. Depois dessa, deve ter precisado de muita terapia. A senhora ligou pra resolver o problema. A senhora tem que ouvir o consumidor. Cala a boca! Eu vou enxerrar o... Cala a boca, sua fã! Cala a boca! Com a cliente dessa, é melhor ficar com o produto no estoque mesmo. Ouviram? Oh! F*** ainda. Em 2019, a Leninha, a blogueirinha, foi parar na delegacia após brigar com a amante do seu marido. Ela, porque ela ficou com o pai do meu filho. Todo mundo sabe que eu sou casada com o Emerson Madureira de Oliveira. E ela pegou o pai do meu filho e querendo esfaquear hoje. Então nós as duas vai cair juntas dentro do presídio e mostrar pra ela que o que estiver que tudo o que ela fez, ói. Uma mulher aqui, ói. Na delegacia, toda a confusão foi esclarecida. No ano seguinte, a Leninha reapareceu dando o conselho sobre fidelidade. Sei, vocês podem ter o hálito da Barbie. O corpo siliconado, bundinha dura, peitinho durinho. Mas seu marido sempre vai trair, porque essa é a meta do homem. O homem não presta. O legal é que ela fala super bem e com a dicção impecável. Como diz o ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo. Quê? O dia em que a falsa dupla dos palhaços Patati e Patatá deu um calote num bairro na Bahia. Comeu o dinheiro da gente e a polícia civil levou ele. Aqui é a comprava. A polícia tá aqui no local. Você comprou o ingresso. Quanto a cedência 3? Esse é um clássico da revolta. Moradores ficaram perto da vida após a falsa dupla sumir com o dinheiro dos ingressos e não realizar o show. Olha que energia caótica. Pessoas desmaiando e crianças chorando. Não é possível que ela tenha falado isso de propósito, velho. Na ficha do hospital, o motivo do desmaio. Falsa dupla do Patati e Patatá. A senhora tá passando mal aqui. As pessoas estão tentando pedir ela. E essa fã mirim do Zé Felipe e Virginia, que ficou revoltada após não receber a atenção esperada do casal num hotel. Esse povo é um recalcado. Fala no Instagram que vai falar com gente Zé Felipe e Virginia. Quando chega aqui no fora é com ninguém. Parece que ela tá mandando rap com várias rimas. Ela meio que chamou o casal de mentirosos e desumildes. E disse que apenas a equipe dos mesmos deram atenção aos fãs. E o povo ainda aplauda a criança fazendo barraca igual um adulto. Galerinha, muito obrigado a todos que assistiram ao vídeo até o fim. E não saia se inscrever, beleza? Obrigado e falou!